Aí tudo que é lugar que eu pousava, porque um foi passando pro outro, né? Eu chegava nos aeroclubos, o pessoal já tava me esperando com combustível e tal. Ali em Mucuri, eu tava voando no litoral, do lado de uma falésia, né? Ninguém assim, não tinha lugar que eu passava, desabitado total. Tava passando assim daqui a Pocolin, em cima da falésia, um avião. Rápido, dois. Eu digo, opa, avião tem pista. Aí deu uma subidinha, uma baita de uma casa, né? Na família Milbrates. Aí subi, vi aquela pista, digo, vou pousar um barço, pode acontecer de me expulsar, né? Aí fui meio apreensível, vim, tá? Entrei na... Vem o que dá. É, vim de pôr, eu pousei. Nisso, veio dois quadriciclos, com as três pessoas em cada um. Aí eu... Não, eu imaginei, vou expulsar, mas deixa eu parar primeiro, né? Aí perguntei se dava de ficar do lado da aeronave, disse... Aí fui, estacionei do lado da aeronave, parei o rotor, quando tirei o fone... Ô, Flavinho, tô aqui! Que sorte! Vocês me conhecem? Pensa na recepção. Ai, que legal! É, Flavio, eu tive um ano passado, eles mostraram foto da minha pista, eu cedei o carro pra eles na cidade, tá? Por pouco, eles não me amarraram pra mim ficar ali. Não, fica aqui, fica aqui. Mas o pessoal muito legal, tá? Família Milbrates, Lizardino também, em Itacaré. Aí vem cada lugar que eu pousava, assim, fazia amizade. E a paisagem, né? Tem lugar que eu vinha rindo, assim, ó... Ah, eu digo louco, é quem não faz esse tipo de coisa. Dessa viagem até aí, até a Bahia, qual desses panoramas não vai sair nunca mais de sua cabeça? Olha, é difícil de falar, né? Passei em Morro de São Paulo, passei em Itacaré, tá? Em lugares lindos. Então é difícil, ah, qual é o lugar que tu achou mais bonito? Não dá dizer, tá? Porque o nosso país é muito lindo, o litoral. Eu peguei uns dias muito bons. Só peguei um tempo ruim em Prado. Fechou o tempo na minha frente. Eu voltei pra Prado, pousei. Só deu tempo de enfiar o girocópio embaixo de um standzinho, tá? Caiu uma pauleira de chuva. Mas chuva, chuva, chuva. Aí passou a chuva, tinha vento ainda. Eu digo, vou decolar. Aí decolei. Pra mim, chegar até na praia, no litoral, porque no litoral pode ter vento que for, mas o vento é lixo. Tá? Não balança. Mas eu levei da pista até chegar no litoral em cinco minutos. Chacoalhou. Mas chacoalhou, eu chego, segurava os manches com as duas mãos. Eu digo, vai quebrar alguma coisa, porque não é possível. Ela é boa demais, tá? Tu imagina, tu tá aqui na via costeira ali, um dia bonito de sol, tu tá andando ali numa BMW, né? E numa moto Harley Davidson. Em qual que tu preferia estar? Ah, acho que a Harley, sentir a brisa, sentir o vento, a natureza, o contato com a natureza, eu acho que é mais gostoso. Tudo isso aí. Então, o giro é uma moto voadora, tá? Até diferente do helicóptero. Com o helicóptero também, tu tem isso, pode pousar em qualquer canto. Mas não tem o vento na cara. É, não tem o vento na cara. E aqui tu olha, tu vê a paisagem, tu olha pra trás, pra franqueira. Tu tá numa moto voadora, né? Então, é inacreditável. O girocópio existe muito na Europa, tá? No Brasil, muito pouco, porque tá sendo muito pouco difundido. Nós, agora, através da Umenberg e a minha pessoa também, estamos difundindo o girocópio a nível de Brasil, tá? Pra ter uma ideia, aqui em Natal, nós já temos quatro, tá? Antes de mim, não tinha nenhum. Todo pessoal que voa qualquer tipo de aeronave, que dá uma voada de girocópio, larga tudo e fica no girocópio. Se apaixona, né? É, se apaixona. Hoje eu tenho três, tá? Eu tenho dois monos, um mono aqui, um mono, um sul, e tem esse duplo. Isso é do fundo, né? É, é. Que nós estamos querendo associar numa escola aqui e fazer voo, né? Ensinar aluno. Mas, Marcos, não tem coisa mais agradável, tá? Foram sete dias que eu nunca vou esquecer na minha vida. Depois de Prado. Prado pra cá. Como é que foi? Não, tem lugar, assim, que eu passava, que era deserto, assim, que eles... Tinha 500 metros de praia, de areia, tá? E eu voava baixinho. E de vez em quando eu vinha rindo sozinho, tá? E aí, pô, louco. Ah, passei no lugar, assim, vi um pessoal com quatro e cinco na praia, e eu digo, é projeto de tamar. Pousei, pessoal colhendo um negócio muito bonito. Muito no litoral todo do Brasil, tem muito disso. Aí, colhendo ovo de tartaruga, tiraram dois filhotinhos, fiz uma filmagem. Que lindo. É, projeto de tamar. Então, nossa, em tudo que era lugar, paisagem, é, águas, assim, tipo ali, praia do Forte, muro de São Paulo, né? Muitos litorais, aquela água limpa, mãe, limpa, mãe. Nossa, mãe. Passei por trás de Salvador, naquele canal de... Eu não me lembro o nome, assim, ó. Tudo se me enxergava fundo, assim, ó. Às vezes, tinha barco, tu enxergava a sombra do barco lá no fundo d'água. Então, tem muitas paisagens que é muito lindo, tá? Bahia pra cima. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, como é que foi? Falésias, né? Aquelas falésias, assim, ó. Aí, a falésia pegava o vento, porque eu peguei vento de proa de Porto Belo até Recife. Essa aeronave, ela voou em média 60 nós, tá? Eu peguei vento de proa, em média de 10, 12 nós, então vinha 48, 50 nós. De Recife pra cima, eu peguei vento de cauda, chegava a voar 80 nós. Mas, nesse litoral do Nordeste, tinha muitas falésias. Então, o vento bate na falésia e sobe. Eu voava em cima da falésia, eu tirava umas 200 RPM do motor e ganhava uns 10 nós, né? Porque o vento empurava, girou o copo pra cima, eu empurrava pra baixo. Girou o jato. Traz o mais lindo mundo, aquilo assim, numa velocidade que eu... E passava baixinho, assim, naquelas praias desertas, né? Muito gostoso, tá? Muito gostoso. Como foi pousar no condomínio aeronáutico Costa Esmeralda? Eu voei 12 horas. Às 5 horas da manhã, cheguei aqui às 5 horas da tarde. Mas, o pessoal, ah, não sente sono, não cansa. Era tanta emoção que tu não sentia cansaço. Mas eu sei que o cheirinho que tá no ar aqui parece que tá rolando um churrasquito. É, lá no lugar da Fly Natal. Mas, antes, vamos conhecer um pouco do condomínio aeronáutico e daqui a pouco a gente vai pro nosso churrasquito. Bora, Flávio? Vambora, vamos lá. E esse churrasco do Franco, hein, comandante? É, realmente, como é que é aquela história que você falou? Tem muito banheiro aí, né? Corremos risco? Corre, se beber muita cerveja, vai ter que ir no banheiro. Mas, se comer a carne do Franco, não sai de perto. Esse é o clima, essa é a vibe aqui no Condomínio aeronáutico. Todos os amigos, se tiver que fazer um churrasco, não vem churrasqueiro profissional, não. É a gente mesmo que faz. Esse é o lado gostoso de estar aqui, né, Ribomar? Sem dúvida, sem dúvida. Realmente, isso aqui é uma família, né, é uma comunidade. O Condomínio Costa Esmeralda, né, está, naturalmente, trazendo para Natal aí o que existe aí de novo aí. Acho que o Brasil, realmente, é uma ideia fantástica, criada aí pelo nosso amigo Flávio, lá em Santa Catarina. Trouxe essa ideia aqui para Natal e nós, da Fly Natal, né, Escola de Aviação Civil, nós aderimos a essa ideia, tanto que construir aqui o nosso hangar, certo? Iniciamos as nossas operações, inicialmente lá em Ceará Mirim, mas, realmente, devido lá à estratégia de distância e locomoção, comprei o terreno aqui no condomínio, construí o nosso hangar e as nossas operações, se Deus quiser, vão passar, saindo todas daqui do Condomínio Costa Esmeralda, situado aqui na Lagoa do Bonfim, né? As aulas ainda são no prédio da Fly Natal, que está no Tirol. A parte teórica é toda feita lá no Tirol, né, na nossa sede, né, e a parte prática vão ser feitas todas aqui no hangar, né, onde temos aqui uma pista, né, homologada pela ANAC, uma pista que, inclusive, opera operações noturnas, com iluminação, né, então, com balizamento, isso, naturalmente, vai nos facilitar bastante. Enquanto que a gente levava uma hora para chegar lá em Ceará Mirim, a gente chega aqui em 20 minutos, entendeu? Aqui do lado, aqui do Paraná Mirim, bem pertinho, entendeu? Se não tiver carro, vem de condução, desce ali na polícia rodoviária, vem a pé... É, do lado, né? Do lado, vem, dá para vir até a pé, os alunos que, por acaso, não tem carro, não tem como se locomover, 500...